Bom, para facilitar para vocês, como é de baixo, eu vou deixar um dos meus pés de outra cor, tá bom? Então, meu pé direito é o pé que está com a poleia, tá joia? Vamos começar? A gente começa com os pés paralelos, tá? Não precisa ficar grudadinho, mas não deixa muito aberto, então é uma sexta posição. E aí, eu vou começar com o meu braço direito, tá? Eu levo ele ao lado, alongando bem essa parte aqui do meu tronco. Depois eu levo ele à frente, acima e desço. Olhando para a mão tudo isso, tá? E eu vou fazer igualzinho para o lado esquerdo. Então, eu levo ele ao lado, à frente, para cima e desço, tá bom? Bem curtinho mesmo essa parte. Um, dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, oito. Essa é a introdução da música. E aí, eu vou começar fazendo a minha sequência para o lado direito. Então, eu vou virar o meu corpo no sentido horário. E eu vou começar com a da perna direita à frente. E o braço direito eu vou levantar ao mesmo tempo, tá? Então, é um e o braço esquerdo no dois. Nesse momento, o meu pé de trás, que é o pé esquerdo, está fazendo uma meia ponta altíssima, tá? Então, um, dois, e eu vou fazer um cambre para trás. Três, quatro. Quem já é mais avançado, pode fazer esse cambre na meia ponta. Mas, para quem for iniciante, põe o calcanhar no chão antes de fazer o cambre, tá bom? Recapitulando, então. E um, dois, três, quatro. Vou mergulhar. Cinco, seis. Tiro novamente a meia ponta no meu pé esquerdo e vou fazer um órgão. Sete, e vou fechar a perna direita no oito. Virada para a frente de novo. Recapitulando, então. Recapitulando, e um, dois. Explode antes do cabelo. Três, quatro. Mergulho. Cinco, seis. Quarto, sete. Fecho no oito. Muito cuidado nesse mergulho, para não flexionar o pé da frente de mergulha só aqui, tá? Porque senão você espera grande parte desse momento do alongamento. Então, mantenha as duas pernas, os dois joelhos muito bem esticados. Lembrando que esticado não é, tá com o joelho para trás, mas sim puxar para cima, tá? Então, mergulha com os joelhos esticados. E aí, na hora do arm, é que dá uma flexionada. Se tiver desequilibrando muito para fazer isso, lembre-se de não ficar com as pernas muito na mesma direção. Afasta um pouco mais as suas pernas, porque isso vai te dar mais facilidade no movimento, tá bom? Daí, o que eu faço então? Então, fechei a minha perna direita no oito. A mesma perna direita que eu fechei, eu já vou abrir de novo. Com o meu braço direito lá para o lado direito. Um, e depois o braço esquerdo. Dois. Mantenha esses braços paralelos e esticados. Então, nada de fazer braço ilumente e nem de cruzar e nem de fazer braço frouxo, tá? Então, é um, dois. Pensa em crescer para cima. Então, assim, não é para baixo. Tem que puxar essa parte aqui para alongar. Dois. Viro para o outro lado, para a esquerda. Três. Continua o movimento. Vou lá para baixo. Quatro. Vou fazer uma rotação lá atrás. Cinco. Seis. Abro a minha mão direita. Sete. E fecho a perna direita. Oito. Então, a gente fez tudo com a perna direita. Vou recapitular esse segundo trechinho. Um. Braço direito. Dois. Braço esquerdo. Três. No tempo do lado esquerdo. Quatro. Flexiona a perna para passar embaixo. Cinco. Seis. Mão direita. Sete. Mão esquerda. E fecho a perna direita. Oito. E vou começar exatamente igual para a esquerda. Tá bom? Então, vou virar para a esquerda. E vou levantar o meu braço esquerdo. Um. Dois. Ó. Meia ponta do pé direito lá atrás. Explode o meu dedo. Três. Quatro. Mergulho. Cinco. Seis. Quatro. Sete. Fecha a perna esquerda. Oito. Já abre a perna esquerda. Um. Dois. Viro para a direita. Três. Continua o giro. Quatro. Cabreira. Cinco. Seis. Sete. E fecha a perna esquerda. Oito. Essa é a parte lenta. E aí a gente vai começar a parte rápida. Tá bom? Esse giro atrás demora um pouco para ele sair. A ideia é que a gente cresça essa parte do peito mesmo. Que eu consiga fazer uma rotação com o câmbio. Então, eu vou fazer de lado. Talvez seja mais fácil. Para vocês verem. Eu estou aqui embaixo. A minha ideia. É girar o máximo que eu conseguir para trás. Eu não tenho um bate-cambre. Mas ele é uma coisa que a gente está acontecendo com o tempo. Tá? As pernas podem ficar à vontade. Então, eu fico com ela tensionada. Não precisa esticar muito. Mas também não deixa lá. Senão fica parecendo de um pouco. Tá bom? Os braços. Pode deixar eles soltos também. As pernas. Sabe? Abrir. Curtindo mesmo esse movimento. A ideia é alongar essa parte do corpo. Então, você está lá embaixo. Para voltar. Tá bom? Prende o ovidão nessa hora. Fechei a minha perna esquerda no oito. E eu já vou começar a parte rápida. Então, eu tenho que ficar muito esperto para não perder a contagem nessa hora. Tá? Vou abrir de novo. Vou começar a sequenciar para o lado direito. Então, eu fiz direita. Fiz esquerda. Agora, eu vou começar de novo para o lado direito. Abro a minha perna direita. Fazendo um tom B. No momento que eu faço um tom B, eu já jogo o meu ombro direito para trás. Então, são as duas coisas acontecendo simultaneamente. Eu abri a minha perna direita e joguei o meu ombro direito para trás. Um. Troco o meu tom B e jogo o ombro esquerdo. Dois. E aí, eu vou fazer rapidinho. Três. E... Quatro. Tá? Tá? Então, fechei a perna esquerda e já começo. Um. Dois. Três. E... Quatro. Tá ok? Os pés estão paralelos nessa hora. Nada de ficar com aquele pé aqui. Não é nem o dedão, nem o dedão, nem o dedão, tá? Paralelos. Aí sim, eu vou abrir os meus pés no dedão. Fazer um encranho em segunda posição. E girar os meus braços até a lateral aqui. Tá bom? Então, o que o meu braço está fazendo? Eu estou aqui com os ombros brasais. Três. E quatro. O meu braço bem por baixo. Ele gira lá em cima. E abre. Tá? Isso é rápido. E os meus pés que estão andedando. Vão abrindo a ordem. E fazer um tranquilo em segunda posição. Então, como que é isso? Um. Dois. Três. E... Quatro. Cinco. E... Seis. Tá bom? E aí, a sua tronca começando para o lado direito. Sete. E... Oito. Recapitulando essa parte rápido então. Né? Levado aqui. Direito. Sete. E... Oito. Ombro. Um. Dois. Três. E... Quatro. Cinco. E... Seis. Sete. E... Oito. Dois. Daí... Eu vou virar a minha perna direita. Andedã. E vou fazer aquela posição tipo a graxa da ginástica. Tá? Um. Ó. Não esqueçam de manter estes ângulos de 90 graus. Tá? Então, nada de ir lá na frente. Nada de ir lá atrás. Mantenha o peso lá no meio. Um. Volto pro meu grand pied. Dois. Fecho a perna esquerda. Três. E abro a minha perna direita no tomo meio. Quatro. No momento que eu abri a perna direita no tomo meio. O meu braço direito vai vir aqui pra segunda posição. Tá? Então. Tava aqui. Sete. E... Oito. Um. Abre. Dois. Fecho. Três. Tomo meio. Quatro. E ao longo escorregando a minha perna. Cinco. Seis. Sete. Oito. Paramos aqui. Certo? Eu vou virar. Diagonal número dois. Com os meus pés paralelos. Como que eu vou chegar lá? Eu vou fazer um pier nas minhas pernas. E vou virar. Tá? E o meu braço direito que tá lá em cima. Ele vai girar. Dá uma volta inteira. E tá lá no chão. Então, isso é rápido. Tá? Eu tô lá. Sete. Oito. Um. E dois. Tá? Tá? Daí eu vou alongar as minhas pernas. Três. E quatro. Vou flexionar minha perna direita. Cinco. Vou flexionar minha perna esquerda. Seis. E vou tirar meio ponta na perna esquerda pra flexionar. Tá levantando meu braço lá pra cima. Sete. Oito. Tá? Então, de novo. Tô lá. Tô lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Chego. Dois. Alô. Três. E quatro. Flexiona a direita. Cinco. Flexiona a esquerda. Seis. Sete. Oito. A ideia é ficar com a mão inteira no chão. Tá, gente? Não fique com mão de galinha. Assim. Mão inteira no chão. Direita. Esquerda. Sete. Oito. Mão no chão de mão. Um. Dois. Virei pra trás. Primeiro o braço direito. E depois o braço esquerdo. Quatro. Rebolo pra direita. Cinco. Seis. Virei. Sete. Oito. Vou tirar o passeio com a minha perna direita. Um. Dois. E vou agulhar a barba do meu B. Três. Quatro. Desenvolve os dedos pra não ter equilíbrio, tá? Volto no passeio. Cinco. Seis. Viro pra frente. Primeiro o braço direito. Depois o braço esquerdo. E o ombro. Sete. Oito. Rapidinho assim. Sete. Tá? Vou fazer essa parte de lado pra vocês verem. Então eu tirei lá. Seca a perna direita. Um. Dois. Aloquei. Três. Quatro. Volto no passeio. Cinco. Seis. E viro pra frente. Sete. E oito. Tá bom? Bom pessoal. Eu vou continuar então a sequência do aquecimento da onde a gente parou. Eu não me lembro muito o que eu vou pensar no último vídeo. Tá? Mas eu vou explicar de novo então. Perna direita tá com a meia azul. Tá legal? Então tá jóia. Vamos lá. A gente chegou e subiu com o ombro. Certo? Estou com as pernas andedã nesse momento. E eu vou simultaneamente então. Virar os meus pés andeor. E começar a fazer os demispiês. Tá bom? Então. Sete. E oito. Um. Dois. Três. Quatro. Volto. Com força. Tá? Vamos deixar os braços molendo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Meia ponta no pé direito. Demi piede de novo. Um. Dois. Volto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cruzo a minha perna direita na frente da perna esquerda. Faço um pôr de brava com o meu braço direito. Bem grande. Nada de fazer braço com o churuca aqui passando na cabeça. É grande. Enorme. Pode dar uma circulada com o corpo nessa hora pra eu conseguir pegar mais estabilidade. Então. Cinco. Seis. E giro pro fundo. Sete. Oito. Paro virado pra minha diagonal número. Dois. Tá bom? Vou começar a parte rápida de novo. Escorrego minha perna direita. Estamos fazendo tudo com a perna direita, tá? Escorrego lá. Um. Dois. Tiro a mão esquerda pra cima. Três. Volto. No quatro. Junto a minha perna direita e sento aqui na minha perna. Cinco. Seis. Abro. Sete. E volto a mão no chão. Oito. Alongo no um. Dois. Um. Dois. Flexiono. Tombando a minha perna direita atrás. Minha perna esquerda vai fazer um flex. E o meu braço direito vai lá pra cima. Um. Dois. Gira o braço e junta a perna direita. De novo na contagem um pouquinho mais rápido. Um. Dois. Três. Quatro. Volto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Com meia volta. Um. Dois. Volto. Três. Quatro. Cruzo. Cinco. Seis. Seis. 怎 rindo. Oito. Correto. Um. Dois. Três. No. Quatro. Junto. Cinco. Seis. Ao longo. Um. Dois. No. Passando de três. Quatro. Giro. Seis. Peito. Outro. Depois no peito. Continuando. Eu vou rebolar. Vou fazer de frente só pra vocês entenderem. Então, eu vou para a direita, esquerda e volta inteira. Balanço para a direita, para a esquerda e uma volta inteira, tá? Só que eu vou fazer isso na diagonal. Então, eu abro a minha perna direita e um e dois, três e quatro. Balanço, cinco, seis e sete e oito. Desenrolo, um, dois, negativo, três, fecho, quatro. E daí são as meias pontas, começando pela perna direita, cinco, estico lá na frente, cinco, troco, seis, troco, sete e viro no oito. Tá? Estica bem o bumbum lá atrás e puxa, igual se fossem forças contrárias, tá? Uma de puxando lá para frente e a outra de puxando lá para trás. Então, de novo nessa parte do peito. Sete, oito. E um, dois, negativo, três e quatro. Balanço, cinco, seis, bom, sete e oito. Desenrolo, um, dois, negativo, três, fecho, quatro. Direita, cinco. Esquerda, seis, sete e viro no oito. Daí eu vou começar a sequência. Daí eu vou começar a sequência de frente. A gente vai fazer direita e esquerda, tá? Trente e frente. Um, ande andando, tá bom? Depois. Dois. Atrás. Três. Ao lado. Quatro. Daí. Cinco. Um, encravado lá. E. Seis. E. Sete. E. Fecha a esquerda. Oito. Desenrolo. Começa a estandeir para a esquerda. Um. Ao lado. Dois. Atrás. Três. Ao lado. Quatro. Vou abrir a esquerda. Cinco. E. Seis. E. Sete. E. Fecha a direita agora. Oito. Desenrolo. Começa tudo desde o começo. Então, eu faço a rápida para a esquerda. Um. Dois. Três. E. Quatro. Cinco. Chego. Seis. Para o lado esquerdo. Sete. E. Oito. Vira a perna esquerda. Um. Abra. Dois. Junto. Três. Tomando. Quatro. E ao longo. Cinco. Seis. E sete. Oito. Junto. Vira a perna direita. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Cinco. Seis. Torção. Sete. Oito. Concentra nessa hora. Para poder equilibrar a gente. Calma pelo teu. Com o perna esquerda. Agora. Um. Dois. Alô. Três. Quatro. Junto. Cinco. Abaixo. Seis. Vira a frente. Oito. Sete. Ombro. Oito. Devir. Vire. Um. E. Dois. Três. Quatro. Volto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Com meia ponta na esquerda agora. Um. Dois. Volto. Três. Quatro. Cruzo. Cinco. Seis. Vira. Sete. Oito. Escorrego. A esquerda. Um. Dois. Mão em cima. Três. Volto no quarto. Junto. Cinco. Seis. Abaixo. Sete. Abaixo. Oito. Alô. Dois. Lentos. Um. Dois. Tumbe em dois tempos. Três. Quatro. Não. Fondi. Desculpa. Fondi em dois tempos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tento. Sete. Oito. As reboladas agora começando para a esquerda. E. Um. Dois. Volto inteira. Três. Quatro. Balancinho para a esquerda. Cinco. Seis. Volto inteira. Sete. E oito. Desenrola. Um. Dois. Degageiro. Três. Quatro. Meia ponta começando pela esquerda. Abraço oposto. Cinco. Seis. Sete. E viro oito. Para ir para o grande final. Estela. E viro oito. Obrigado.